Está no ar, a novela mais sem pele e cabeça da história da TV brasileira. Sabrina, os diamantes não são para comer. Um clássico da TV Pirata que vale muito a pena rir de novo agora. Vale a pena rir de novo. Semana passada, Sabrina saboreava a fama do mundo fashion parisiense. Quando o ex que de repente reencontrou Dieter, o militar nazista, tampinha e chantagista. Sabrina, os diamantes não são para comer. Muito bem, Dieter. Quanto você quer pelo seu silêncio? Bem, eu ouvi alguns comentários sobre certos diamantes que você possui. Que tal se nós fôssemos até o meu apartamento falar, discutir com mais intimidade essa transação? Está bem? Enquanto isso, o Baudin transforma-se na coqueluche em Paris, sendo o responsável pela deformação no gosto de vários metros com quem tem brigas que ficam famosas. Todos concordam que ele é um gênio, mas extremamente rude. A nova moda, o Rotolook, toma conta do mundo. Sabrina, os diamantes não são para comer.